Um ecologista estuda a idade de cerca de 100 árvores de uma floresta local. Usa o diagrama de extremos e quartis para organizar os dados como se vê abaixo. Qual é a amplitude das idades das árvores envolvidas no estudo? Qual é a idade mediana de uma árvore dessa floresta? Comecemos por ver em que consiste o diagrama de extremos e quartis. É uma forma de ver a dispersão de um conjunto de dados numéricos, que são, neste caso, a idade das árvores. Além disso, dá-nos outras informações, por exemplo, a mediana e a amplitude de idades da maioria das árvores. A parte do segmento de reta, esta parte negra é um segmento de reta, aqui temos um retângulo e aqui outro segmento de reta, a parte dos segmentos de reta diz-nos, basicamente, a dispersão de todos os dados. Diz-nos que o valor mais baixo da amostra é uma árvore de 8 anos, assumindo que este texto aqui embaixo está em anos. E diz-nos, também, que a árvore mais velha tem 50 anos. Se quisermos calcular a amplitude, estamos a falar da amplitude do ponto de vista da estatística. Pegamos no maior valor dos dados e subtraímos-lhe o menor valor dos dados. É 50 menos 8. Assim, a amplitude é 42. É isso que os segmentos de reta nos dizem. Permitem-nos saber que os dados estão todos entre 8 e 50, incluindo 8 e 50. Já o retângulo começa... Vou explicar-vos assim. Esta reta aqui é a mediana. Isto é a mediana, ou o segundo quartil. Metade das idades serão inferiores ou iguais à mediana e, como podemos ver, a mediana, ou o segundo quartil, é 21. Portanto, o diagrama de extremos e quartis diz-nos que a metade das árvores tem idade menor ou igual a 21 e outra metade tem idade maior ou igual do que 21. E os extremos do retângulo são as medianas de cada uma dessas secções. Os seus valores são o primeiro e o terceiro quartis. Este é o primeiro quartil, que é a mediana deste conjunto de árvores com uma idade inferior ou igual ao segundo quartil. Isto é a mediana deste conjunto de árvores com idade menor ou igual a 21 anos. E este é o terceiro quartil, que é a mediana deste conjunto de árvores com idade maior ou igual a 21 anos. O que isto faz é dividir todos os dados em quatro grupos. O primeiro grupo é este primeiro quarto. Vou chamar-lhe Q1, de primeiro quarto. Ou então designamo-lo por um Q. Este é o primeiro quarto, formado pelas árvores com idade menor ou igual ao primeiro quartil, que neste caso é 14. É aproximadamente um quarto do total de árvores. Porque, bem, por vezes consoante o cálculo, um dado pode ficar mais para um lado ou mais para o outro. Um quarto das árvores pertence a este grupo. O outro quarto está entre o primeiro e o segundo quartil. 14 e 21. Outro entre 21 e o terceiro quartil, que parece ser 33. E o último quarto, formado pelas árvores com idade superior ao terceiro quartil. Este é, então, o primeiro quarto. Este é o segundo, este é o terceiro e este o quarto. Provavelmente, não lhes devia estar a chamar quartos, mas grupos. Cada grupo pode não ser exatamente um quarto dos dados. Até porque o número de dados pode não ser divisível por quatro. Mas agora vou deixar ficar assim. Já podemos responder à pergunta. Já calculámos a amplitude. A diferença entre a idade da árvore mais velha e da árvore mais nova é de 42 anos. E a idade mediana de uma árvore da floresta é 21 anos. Apesar de poder haver árvores com 50 anos, a mediana das idades das árvores da floresta está mais perto do ponto mais baixo de todo o espectro de idades. Se considerarmos a mediana como a medida de tendência central, é apenas 21 anos. Dá para perceber isso visualmente. Está mais chegada para o lado esquerdo do retângulo e do fim do segmento de reta esquerdo do que do início do segmento de reta direito.